Olá a todos, você está no canal do professor Rafael Lustosa Ribeiro, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você viu no título que nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. E o que é autismo? Autismo era tido antes como uma doença que atrapalhava as relações do indivíduo. O indivíduo não conseguia se comunicar de uma maneira eficiente, não conseguia olhar nos olhos da pessoa, tinha um comportamento, muitas vezes, irritadíssimo, tinha um comportamento de repetição de movimentos, mas começaram a descobrir uma amplitude dentro disso e hoje é tido como um transtorno neurológico diferenciado. Então, não é exatamente uma doença porque tem várias possibilidades de causa e a ciência ainda não fechou um tipo de agnóstico que fosse dizer olha, o autismo é uma doença de fato, então nós temos aí, portanto, um transtorno que modifica a estrutura neurológica do indivíduo em relação ao que a gente chama de alguém que é neurotípico, que somos nós, que somos pessoas que são ditas aí como pessoas que têm um equilíbrio dentro da sociedade que muitas vezes apresentamos alguns desequilíbrios. Mas, enfim, existem vários tipos de autismo, você pode procurar com termos, por exemplo, síndrome de Asperger, síndrome de Savanti, que seria o savantismo, autismo de alta função, autismo não funcional, autismo típico, enfim. Quanto melhor o indivíduo é acompanhado, isso é fato, dentro de um padrão educativo, dentro de um padrão onde vai incluí-lo na sociedade, melhor esse indivíduo vai se desenvolvendo e cabendo no meio social. O autista tem umas características peculiares, que é a ideia de compulsão, repetição, ele é obcecado por algumas coisas, e quando ele pega algo para fazer, ele tenta fazer da melhor maneira, de uma forma organizada, organizada, de uma forma ali, que ele vai trazer ali um tipo de tarefa que vai ser ali bem feito, bem executado, e ele não vai parar até ele terminar. Outra coisa, o autista muitas vezes, sim, tem dificuldade de olhar nos olhos e reconhecer relações afetivas. Ele tem dificuldade de reconhecer expressões faciais, que a gente faz de tristeza, de nervosismo, coisas desse tipo, e ele tem muita dificuldade também de lidar com as próprias sensações ali que ele tem e ele faz as estereotipias, aqueles movimentos de repetição muitas vezes, porque ele está processando algum tipo de emoção ou pensamento na qual ele fica ali fazendo aquele movimento para poder expressar aquilo que está passando por dentro dele. É o que os estudos apontam, é o que as entrevistas com autistas de alto rendimento colocam para que você possa ver. Existem vários canais que você vai poder ver esse tipo de explicação. Eu vou até deixar alguns na descrição desse vídeo. O importante, algo interessante a ser falado, são as rotinas que o autista tem. Ele não gosta de fugir das rotinas dele, ele tem um comportamento linear durante o dia e é muito difícil adaptá-lo a novas rotinas. Então, portanto, isso dificulta mesmo, de fato, tudo isso que eu falei, todos esses fatores, dificulta mesmo, de fato, o convívio social. E não é impossível incluí-lo na sociedade. Pelo contrário, é muito possível, desde que haja todo aí um processo educacional e de tratamento para que esse indivíduo possa estar sendo incluso e aceito. Ao contrário do que muita gente pensa, o autismo não é só criança. O autismo vai até quando for permitido a vida. E pensando nisso, é muito mais importante pensar em inclusão. Muitas vezes nós achamos que nós não temos nenhum tipo de legislação no Brasil, mas a respeito do autismo, recentemente, o filho do Marcos Mion, o Romeu Mion, foi criada uma lei no nome dele, bem interessante, que traz uma carteira do autista e isso facilita, muitas vezes, o acesso a muitas coisas e a compreensão. O indivíduo porta, então, uma carteira que vai identificá-lo e vai facilitar com que as outras pessoas ali tenham um entendimento de que se trata de um indivíduo que está sendo incluído no meio social. É bem interessante. O número da lei, 13.977 de 2020. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, sempre trago essa explanação em cinco minutos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você conhece alguém que tem essa problemática, muitas vezes a dificuldade de lidar, por favor, passe esse vídeo para essa pessoa, se inscreve aí no canal, ativa o seu sininho e vamos curtir esse frio agora, né? Está frio hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço, valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!